Fala pessoal que acompanha aqui o canal do Ricardinho Martins, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aí com muita informação sobre o Santos Futebol Clube e os últimos acontecimentos aí do dia de hoje, principalmente essa sexta-feira, dia 28, que o Santos treinou no CT Repelé já em preparação para o jogo contra a Chapecoense na segunda-feira, mas antes de falar do time e tudo mais, vou começar aqui pela notícia do Casares, Casares que rescindiu o contrato com o Santos, não é mais jogador do Peixe, o contrato dele era curto e até o final do ano, mas o próprio jogador e o clube tiveram o mesmo pensamento e de forma amigável rescindiram o contrato, Casares não é mais meia do Santos, então agora o Santos tem o Juliano, o Serginho e o Miguelito, que após a Copa América aí será reintegrado ao elenco profissional do Santos e passa a pelo menos estar mais perto de jogar, pelo menos assim, teoricamente, porque antes tínhamos aí Juliano, Casares, Serginho, três no elenco principal para depois vir o Miguelito como a quarta opção, agora não tem mais o Casares, o Miguelito então entre as três opções e quem sabe volta bem da Copa América aí, consegue até ganhar preferência em relação ao Serginho e o Miguelito vira aí o meia, o substituto do Juliano, mas vamos ver, além disso, estou aqui com as minhas anotações, além disso, já que eu estava falando do Miguelito, vou seguir falando de jogadores da base, o Santos inscreveu hoje os meias, o Bernardo e o Gabriel Bontempo e o atacante Matheus Xavier, os três inscritos aí para a sequência da Série B, lembrando que o Santos tem, o Santos e os outros times, né, tem cinquenta vagas para serem preenchidas, o Santos agora tem preenchidas quarenta e duas vagas, então ainda tem mais oito e além de completar, né, é permitido fazer alterações, então se, caso você já tenha cinquenta jogadores inscritos, mas você quer trocar um por outro também, isso pode acontecer, tá, então esses três jogadores da base que a torcida pede bastante, né, principalmente o Bernardo, claro, que é um dos grandes destaques aí, tá inscrito na Série B, mas calma, tá gente, não vamos começar aí a pedir o jogador como titular, pedir alguns minutos para ele, tudo bem, dependendo da partida, acho que é válido, mas as informações que eu tenho e a minha avaliação também sobre o jogador é que o Bernardo, ele ainda precisa maturar, o que é completamente normal, tá, completamente normal e ele precisa conseguir manter uma sequência de bons desempenhos, né, porque o que dizem dele na base é que ele é um cara que oscila muito, então vamos ver aí se treinando no profissional, pegando essa experiência, treinando com jogadores mais velhos e mais experientes, ele pode ter esse tipo de evolução, porque claro que seria muito bom para ele e muito bom para o clube também. Bem, agora vamos voltar para o futebol profissional, porque o Santos muito próximo aí de anunciar o Thiago Gasparino e o Fernando Ziskin, né, como dissemos eu e o Halley ontem na live aqui do canal, pouca gente dá importância para esses dois nomes, né, esses dois profissionais que estão sendo contratados para uma análise de mercado. Análise de mercado é, né, entender quem eles poderiam indicar para o Galo contratar, né, quem seriam bons jogadores com contratos que cabem no orçamento do Santos ou jogadores que já estão em reta final de contrato com os clubes atuais e que facilitaria uma negociação de transferência para o Santos. Então, assim, como eu e o Halley dissemos ontem, gente, esses dois caras são muito importantes, mas muito, muito, muito importantes mesmo para o Santos, porque a gente está aí para abrir uma janela de transferências, o Santos está com um elenco que necessita muito de contratações, então esses caras estão chegando num momento crucial, crucial mesmo e o trabalho deles tem que, assim, ser feito para ontem, para ontem, porque quando a janela abrir em julho o Santos já tem que estar, já tem que ter começado a atacar o mercado e estarem com diversas negociações em aberto. Então, Thiago Gasparini e Fernando Ziskin. O Thiago, ele é ex-Corinthians e vai adolir, tá, e o Fernando, ele é ex-Atlético Mineiro. O que mais que temos aqui? Recisão contratual, hein? Falei do Cazares lá no começo do vídeo, agora falo de Carabajal. Lembram do Carabajal? Pois é, contratado por oito milhões de reais ainda na gestão Rueda, também teve o seu contrato rescindido com o Santos. Ele que está emprestado ao Puebla do México, voltaria ao Santos em junho, agora, em julho, perdão, e teria que ser jogador do Santos novamente, só que o Santos não tem esse interesse, o próprio Carabajal também não tem esse interesse e o contrato dele que iria até o meio de dois mil e vinte e seis foi rescindido. O Santos não precisa mais pagar salários para ele e terá uma economia aí de cerca de cinco milhões de reais, tá, pensando no valor dos salários dele até o final do contrato. Então, o Santos não tem mais essa obrigação e é uma boa notícia, né, porque é um jogador que não agregava dentro de campo e que fazia o Santos ter problemas financeiros. Problemas não, mas mais uma conta para pagar que eram os salários dele, que agora não existe. E agora sobre o jogo contra Chapecoense, que eu já vou dar as informações, porque o Carilli deu uma mexida no time, deu uma mexida no time pelo menos para fazer testes, mas antes de falar disso, eu quero dar aquela dica famosíssima para vocês da Baobá, Centro Automotivo, Baobá, aqui em Santos, na rua Xavier Pinheiro, número cento e cinquenta e um. Apareçam lá na Baobá, falem que viram o comercial aqui no canal do Ricardinho Martins, que vocês terão privilégios, terão ali descontos, forma de pagamento, tudo que você pode conversar e acertar na hora ali com o Carlão, tá, Carlão que é nosso parceiro aqui do canal, já precisei muito dos serviços dele, o Raleigh também está direto lá levando o carro dele para arrumar no Carlão e o Carlão sempre fazendo as melhores condições para nós e agora para vocês também que assistem o canal do Ricardinho Martins. Centro Automotivo Baobá, número cento e cinquenta e um, na rua Xavier Pinheiro, aqui em Santos, beleza gente? Bom, vamos falar sobre o time? Lembrando que o Escobar está suspenso, está na lateral esquerda do Santos, não pode jogar contra a Chapecoense, mas o Carilli tem feito alguns testes, tá? Ele testou, por exemplo, na zaga o Jair no lugar do Joaquim, testou o Rodrigo Ferreira na lateral esquerda no lugar do Escobar, que está suspenso, testou o Aderlan no lugar do JP Sherman, que renovou o contrato recentemente, mas que foi sacado aí pelo menos no teste do treinamento do Carilli e também na vaga do Guilherme, que sentiu novamente ter um probleminha, um edema na coxa, no músculo posterior da coxa, o Otero foi testado no lugar do Guilherme. Então vamos lá, Jair no Joaquim, Rodrigo Ferreira no Escobar, Aderlan no Sherman e Otero e Patati, tá? Otero e Patati testados na vaga do Guilherme. Então a gente pode ter aí, sim, algumas novidades no jogo contra a Chapecoense, mas o jogo é só na segunda-feira, né? O Santos ainda treina no sábado, ainda treina no domingo, então o Carilli tá certo, né? Tem que fazer testes, mas nada garante de que esses testes agradaram o treinador do Santos. Então ele pode voltar tudo como era antes, porque não gostou dos testes, como pode fazer algumas dessas alterações. Me surpreenderia muito se ele sacasse o Joaquim do time titular, apesar de que eu acho que isso deveria ser feito, mas me surpreenderia. O JP Sherman tem uma baita qualidade no ataque, na habilidade, na personalidade, mas o Aderlan também é um ótimo jogador, né? Então eu acharia, eu entenderia essa substituição. Pro lugar do Guilherme, a gente tem aí o Patati, tem o Otero, tem o próprio Pedrinho que poderia jogar ali pela esquerda. Olha, por eliminação, né? Porque não tem ninguém jogando bem, assim, pra gente pedir tal jogador. Não, esse cara tem que jogar, não tem, né? Então por eliminação eu acho que eu iria com o Otero também. No lugar do Escobar, daria uma chance pro Souza. Se ele tiver bem, 100% fisicamente, eu daria uma chance pro Souza. Caso ele esteja com algum probleminha e tal, porque o Souza tem tido lesões em sequência, né? Entre Rainer e Rodrigo Ferreira, Rodrigo Ferreira, né? O Rainer, tá difícil de defender o Rainer. Mas é isso, gente, fiquem ligados aqui no nosso canal, porque como eu acabei de dizer, não tá garantido que todas essas mudanças acontecerão pro jogo de segunda-feira, mas depois do treino de sábado e de domingo, a gente vai publicar vídeo aqui pra atualizar vocês sobre a situação do time do Santos. Fechou, galerinha? E, claro, lembrando da nossa jornada, segunda-feira, 18h30, já estaremos ao vivo com o pré-jogo de Santos e Chapecoense, depois a transmissão ali da narração da partida, o pós-jogo. É tudo aqui no canal do Ricardinho Martins e na jornada também em parceria com o canal da TV Cultura Litoral. Valeu, rapaziada! Eu sou o Felipe Cardoso, hein? Abraço, tamo junto!